Fuck you baby, I'm your dog, I'm your fucking bitch Igreja não acredita Melhor se parar com essa merda Lucifer vem aqui, vamo ter uma conversa Homem humano, a David mira na sua testa Homem humano, Deus chega com a faca nas suas costas Essa vadia pra blast, ela molha a chata A gente pula no seu balcão, você cala a boca Treve para a porra de uma HB20 preta Money, um real money, te acerta com a pereta Meu primo tá preso, ele tá lá na cadeia Foda-se, eu tô com o ódio do sistema Eu troquei minha vadia pelo Madrecon Meus manos odeiam esse sistema Drive-by furam o motor do seu carro Ela não é crente, mas se ajoelha Ela quer saber um pouco sobre a pressa Mas vira a moda e você segue sem traça Você tá chorando, você solta na merda Sente-se tático, eu tô deixando minha vadia estética Cinco, cinco na cara do best Quero ver você sair, vivo o teste E a gente não usa essa baby Minha gay não usa marca de praia Ela te deu porque você é nerd Ela fecha comigo porque eu sou faixa de cena Igual da nego, eu sou um fashion killer Eu e meus neguin tamo botando firme nessa mina Coloca a blessed, nós vai fazer mudar o clima Se tu quer balvadia, fala que eu vou te dar De dentro do carro, nós vai fazer a Draco Com a minha gang, ela é capeta abençoada por Allah No meio da forte, agora eu comecei a flutuar Correndo a safada, ela é crente Quem saiu da igreja é só fazer me dar Meu Deus, sua porra é blessed Devagar no mundo, eu sustento o mundo A gente não usa essa baby Minha gay não usa marca de praia Ela te deu porque você é nerd Ela fecha comigo porque eu sou faixa de cena A gente não usa marca de praia 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 A CIDADE NO BRASIL